Isso daqui é um vídeo novo? Uau! Que demais! Opa, e aí vai? Vou isso! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal magnífico, maravilhoso E eu tô meio triste hoje, mano Vou explicar pra vocês Eu tinha gravado um vídeo antes desse daqui Porém, eu não gravei o caraca do áudio Eu tô muito puto Aí eu falei, não, não, peraí, eu não vou deixar sem vídeo o bagulho, né? O que que eu posso fazer? Demis! Demis, ele sempre vem quando você não tá com ideia Um bloqueio criativo, ele vem pra tapar buraco Sejam bem-vindos ao primeiro Demis do ano Onde vocês mandam memes lá no meu Discord Que por sinal, é o primeiro link aí na descrição E eu reajo aos melhores E graças ao Ronin a gente transforma isso daqui num vídeo bom Porque, mano, tem muito vídeo triste Eu falo triste porque a maioria é uns Por mais nada a ver E vídeo ruim no geral Comprei uma softbox aqui pro estúdio Eu falei, mano, vou tentar melhorar um pouquinho a qualidade da iluminação, né? Aí eu falei, pô, deve ser pequenininho A softbox, a luzinha, né? Olha o tamanho deste monstro! Isso daqui é porque tá na luz mais baixa Se eu colocar na luz mais alta, mano, se liga Calma aí, merda, eu não sei fazer isso Calma aí, eu tô conseguindo Calma aí, calma aí Em resumo, esse bagulho aqui é gigantesco Eu tô ficando cego, mano Mas tudo pelo bem da qualidade Se eu não enxergar, depois a culpa é toda sua Ronin, roda aquela intro aí Que eu sei que você sabe fazer intro boa O pessoal sempre elogia Roda a intro do Demis E bora reagir àqueles memesinhos tristes, né? Você tá no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Tô gravando isso daqui meia hora antes de fazer live Eu falei, ah, tô sem fazer nada, eu vou gravar, né? Isso daqui é um merchan Faço lives de segunda a sexta na Twitch Às sete horas No momento que você estiver assistindo esse vídeo Eu provavelmente tô em live Enfim, vamos lá, mano Vamos lá, eu espero que tenha coisa boa Vou parar no M-Bom, certeza 3, 2, 1, parei Cês viram? Ah, porra, eu tô gravando com a webcam Deixa eu tirar isso daqui Mano, cês viram, viado? É realmente isso daqui, viado Sempre quando eu vou abrir a porra Esse canal do caralho Sempre quando eu vou gravar Demis Eu fico com esse medo Com esse receio, viado Mas enfim, eu tô confiante hoje E aí, galerinha Agora eu vou comer essas 3 coxinhas Porque eu sou desses Olha o tamanho da coxinha, moleque Olha o tamanho dessa coxinha, moleque Puta, que porra Que fome, viado Pô, pra vocês que não estão ligados Agora eu tô fitness No momento que eu estou gravando esse vídeo Esse daqui é o quarto dia que eu tô indo pra academia, viado Isso aqui é um recorde O meu recorde era 3 dias indo pra academia sem desistir Na semana que vem é isso mesmo, né, doutor? O chapão é pra cavalo, doutor Tô, pô, moleque Sabia que o doutor era maromba assim, não, mano Gostoso Ah, salsicha, para com isso Calma, Scooby-Doo, é só um carinho Eu acho muito engraçado esse barulho que o Scooby faz, viado Aham, 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 salsicha Eu acho muito bom Quando eu fui assistir Scooby-Doo legendado Eu tive a dimensão Do quanto é ruim Muito estranho assistir Scooby-Doo legendado, mano A dublagem é muito estranha Pelo amor de Deus, moleque Que tem algo mais sexy do que jogar Minecraft Olha, diamante, papai, quer ir? Se tem, eu literalmente desconheço Beleza, amigão? Por que você acha que o Vinícius XIII é o homem mais cobiçado de todo o planeta? Vamos se ligar aí, irmão Eu até achava o Rezende bonito, tá ligado? Rezende, isso mesmo, do anão Eu achava ele bonito Mas aí quando ele parou com o Minecraft Eu comecei a ver uns detalhes ali Tem uma página no Twitter que se chama Todo dia Não, como é que se diz? A cada dia o Vomax perde um pouquinho da peça de roupa Alguma coisa assim O Vomax Não dá pra mostrar aqui no canal, provavelmente, né? E se der, ô Ronin, censura aí e coloca aí Mas moleque, ele tem uma pica quilométrica Que isso, mano? Um quilômetro de vara Black guys GENIAL Nossa, viado, aí você me quebrou, mano Tô até suando Vai se foder Tá Camerazinho Ah, mano 2022, né, viado? Pô, 2022, né, mano? Pô, mano Richard? Que isso, cara? Pô, é essa, moleque? O que esse moleque tem na cabeça, mano? Às vezes eu me pergunto essas coisas, mano Quer? Não dou Vai comprar Quer um mescal? Não Quero Vai comprar Não Ai, que meia minha língua que tá quente Quer? Eu quero Vai comprar Não Nossa, nunca me senti tão mal em toda a minha vida, mano Quer? Vai comprar Ah, cara, eu tô vendo os memes, mano Eu não tô no Demis Eu não tô no bagulho certo, viado Ali é só o cúmulo do lixo Ah, já serve, foda-se Apresentando trabalho na escola Meu amigo, eu... Na natureza aí Tem todo o território nacional você encontra esse animalzinho Ele vive... Muitos anos Quantos anos? Oi, cento... Cento, cento, cento É, não, meu cento não Eu não entendo metade das palavras que o Tiringa fala Na verdade, metade não Eu não entendo 90% das coisas que o Tiringa fala Isso daí é um fato Eu acho ele um cara muito engraçado, mano Engraçado pra caralho Mas eu não entendo nada do que ele fala Pra mim é tudo código O Charles, ele fala Sei lá o quê, Tiringa Vamos fazer tal coisa E ele E a frase do dia é? E a frase do dia é? Muito obrigado, mano Tudo que esse cara fala Deveria ser escrito, mano E colocado num livro Eu juro pra vocês Eu amo o Alec Não tem como, mano E meu pai que é igualzinho ao Tobey Maguire Tobey Maguire Eu achei muito parecido também, mano Poderia ser até o... Como é que se diz? Não é cosplay que se fala, mano Foda-se Ai, que cachorrinho bonitinho Deixa eu fazer o carinho nele, gente Mano, que isso, mano Porque eu achei que era um cachorro também Que um raio cai na minha cabeça Se eu não for ficar fitness esse ano Esse aqui é o meu ano de dedicação Eita, papai Oh! Oh! Entendo bem Mas só que eu não posso falar Que cai um raio na minha cabeça Se eu não virar fitness esse ano Porque, primeiro, eu não sei se eu vou virar Quero me tornar fitness esse ano Até o final do ano Eu quero ficar assim, ó Assim, ó Ah, tá atirando, pô Ué? Ué, mano? O cachorro tá com frio, viado Como é que ele fez isso, mano? Parece de um desenho animado Mas sim Andrew Tranquilo? Ah Tom É claro, né, mano? É claro, né, mano? Porra, mas aí o sentido aranha Tá um fire, né, viado? Eu tenho uma teoria, mano Que o Tobe, ele odeia os seres humanos Todas as vezes que gravam o Tobe Ele sempre tá com essa cara de Eu nunca vi ele, tipo Opa, tudo bem? Quer tirar uma foto? Pô, claro que eu tiro, mano Eu amo essa cena, mano Eu amo esse filme Ô, na moral Eu só quero deixar a minha revolta aqui Depois que lançou esse filme do Homem-Aranha Que tá todo mundo aí falando dos três Homem-Aranhas Caralho Vou falar pra vocês Um montão de gente Fake gosta do André Garfo Um montão de gente fala Ai, porque, nossa Ele é o melhor Spider-Man Mas só agora fala isso Desde quando lançou o primeiro filme Eu defendo esse maluco Aqui é real fã dessa porra Tá bom Fortnite Season 1 Ah, papai Season 2 era foda Season 3 Ah, tá certo Tá certo Season 4 foi muito foda Eu acho que é bom até a Nossa, meu Deus Eu gaguejei muito Acho que é É bom até a Season 7 Quer ver? Aí, ó Sabia, mano Nossa Aí foi complicado Aí foi complicado Entendo totalmente esse vídeo aqui, mano Fortnite Pô, mano Saudade Vocês acham que eu não sinto saudade, mano? Moleque, eu era ratinho no Fortnite Ratinho de jogar pra cá o dia todo E, mano Que saudade de se reunir com todo mundo Pra jogar aquele Fortnitezinho brabo Hoje em dia não existe mais isso, mano Você entra no Discord Pum Taram E você fica naquela solidão Ninguém mais tá jogando nada Ninguém mais tá... Provavelmente tá jogando outras coisas, né? Sem ser Fortnite, mano Mas caso você jogue Denis joga um na loja Você acha que eu tô tirando O código ainda existe, mano Ah, mano Esse vídeo aqui é o melhor vídeo da internet Quem vai pegar a minha rola primeiro? Falei, falei Esse vídeo aqui é muito bom Ah, mano Pô, mano Não tem Cara Pra você que tá assistindo esse vídeo Você Qual foi o melhor ano do YouTube assim pra vocês? Pra mim Eu vou ser bem sincero Foi 2016 Onde, mano A paz reinava E se eu não me engano Não existia nem Family Friendly nessa época aí Não, acho que foi em 2015 esse pá Denis puto Porque falaram que a cabeça dele é grande Pá, desgraçado 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 Hoje em dia Eu reconheço o tamanho da minha cabeça Ronin, ó Dá pra ver? É porque é assim de frente Minha cabeça não parece ser tão grande Mas assim, ó Você já vê a dimensão A proporção Hoje em dia Eu sou tranquilo A respeito de zoar a minha cabeça Porém Antigamente, mano Eu lembro que eu quase chorei Porque me chamaram pela primeira vez de Megamente Ah, mano Eu amo Eu amo esse cara, mano Ô, Diogo Diogo Tem japonês por toda parte Tem Caralho, esse aqui eu conheço, mané Aqui, japa do YouTube, mané Ô, que isso Que isso, maluco Pera aí, o que que foi? Caralho, maluco O maluco tá vendendo pastéis Mano, como assim? Aí o Japão assistiu do trap Falou Ah, mano Não vai rolar, não Vou vender pastel Nasci pra isso Foda-se Entre no meu Discord Que é o primeiro link aí da descrição Faça a sua parte Mande seu meme Aquele meme de qualidade Duvidosa Ou não Mande lá seu meme Que eu vou assistir aqui no próximo Mano, esse ano eu pretendo trazer Sei lá Demi semanal, se pá Porque eu gosto muito de gravar É muito fácil É muito divertido Eu dou risada de verdade Gravando no Demi Geralmente, sim Geralmente Sei lá, varia Muito obrigado por assistir até aqui Mano, deixa o like Se inscreva no canal Esse ano a gente vai tá On five Não se esquece de me seguir No meu Instagram Porque é muito importante Mano, underline Deni É muito fácil de me achar No TikTok também É deni, underline, mano É nóis, galera A gente vê uma próxima E valeu Ah, tá maluco, papai Beijo na boca, viá 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 Beijo na boca, viá